Boa tarde a todos, daremos início à entrevista coletiva com o Iago Filipe. A primeira pergunta é do colega Caio Blois, do UOL. Boa tarde, boa tarde Iago, boa tarde os amigos que acompanham a Coletiva na FuTV. Iago, gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho mais elaborada para você sobre esse turno que acabou de virar. Eu queria saber que diferenças que você vê na equipe desde o início do campeonato até agora, que o clube viveu em uma boa fase, qual o impacto positivo, imagino, que tenha em tempos de trabalho para os jogos no final de semana. Obrigado. Boa tarde Caio. Eu vejo a confiança, a confiança de todos. De agora e para o início do campeonato. Então, acho que com os resultados positivos, acho que veio mais a confiança no trabalho, nos jogadores, em toda a comissão. Então, isso é muito importante. O impacto é justamente muito bom, porque os resultados estão vindo. Então, creio que seja bom para todos. Então, acho que é mais a parte da confiança mesmo, com os resultados positivos. Próxima pergunta, Paulo Brito, Netflux. Boa tarde, Iago. Boa tarde, companheiros de Fluminense. Iago, você jogou como meia, mais defensivo, também já jogou avançado, já jogou com ponta. Em qual função você se sente mais à vontade? Porque o Odaí até brincou no último ou no penúltimo jogo do Fluminense, se eu não me engano, falando que o Fluminense só tinha jogado com o volante. Isso, você estava em campo junto com o Hudson e tal. Você não se considera um volante de origem? E, emendando, eu queria saber se o Fluminense, na sua opinião, é candidato ao título brasileiro. Boa tarde, boa tarde a todos, o Netflux. Cara, eu me sinto à vontade em todas as posições ali do meio campo. Onde o Odaí optar por me colocar ali, seja o segundo, o terceiro homem de meio campo, vou fazer o meu melhor. Nesse último jogo contra a equipe do Fortaleza, pelo dor de estar suspenso, eu joguei lado a lado, somente com dois volantes ali, eu e o Hudson. Então, creio que fico muito à vontade nas posições que o Odaí optar por me colocar ali no meio campo. Então, acho que é bem tranquilo em relação a isso. E estamos, sim, na briga. Os números mostram isso, a posição da tabela mostra isso. E, por que não, a gente seguir trabalhando firme e forte para que a gente possa conquistar jogo a jogo. Isso é o nosso objetivo, jogo a jogo, pensando jogo a jogo, para que a gente continue com os resultados positivos. Próxima pergunta, Yuri Martins, Flu News. Boa tarde, Iago. Boa tarde a todos os amigos aqui presentes. Iago, no último jogo contra o Fortaleza, alguns jornalistas colocaram o Fortaleza como principal favorito para essa partida. Inclusive, falaram que o Fluminense ou perderia ou empataria. E, no final, nós vimos quem saiu com os três pontos do Castelão. Eu quero saber de você se essas análises, esses comentários de jornalista, não só de jornalista, mas de um todo, o que influencia para o grupo na hora do jogo, antes do jogo, os comentários assim? Eu não costumo muito criticar o jornalista em relação a esses palpites, porque eles fazem baseado no palpite, baseado em números também. O Fortaleza vindo muito bem, acho que estava 12 jogos invicto. Não vejo muito como uma perseguição para o Fluminense ou para as outras equipes, a qual eles não optam a escolher que aquela equipe ganhe. Mas, creio que eles têm a opinião deles. Para aqueles jogos, eles achavam que o Fortaleza sairiam vencedores, até por jogar em casa também. Mesmo a gente vindo também de uma boa campanha, de bons resultados. Mas, a gente sabe que isso não nos motiva, o que vem de fora. O que me motiva é aqui dentro, no nosso trabalho, e saber que nós estamos no caminho certo. Então, acho que é mais por esse lado aí, eles têm os palpites deles, vocês da imprensa, vocês são baseados em números também, em palpites, em conhecimento, e procuram optar para escolher alguma equipe ou outra. Mas, creio que não causa um impacto. Ah, vamos ganhar porque para provar que eles estão errados. Não, acho que nós temos que provar para nós mesmos que nós precisamos, sim, dos resultados, e com o trabalho nós vamos conseguindo. Próxima pergunta, João Gurgel, saudações tricolores. Boa tarde, Iago. Boa tarde, quem estiver acompanhando aqui na sua TV. Iago, recentemente a gente tem visto muito na imprensa a questão da renovação do Doge. E hoje em dia, um dos principais jogadores do Fluminense, inclusive, foi eleito por alguns jornalistas como um dos principais jogadores desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se, dentro do elenco, há uma certa expectativa, se estão falando com o Doge, porque a gente tem visto muito o empresário dele falando com a imprensa, e sim, e não muito o jogador em si, a vontade do jogador. Então, eu queria saber de vocês, se vocês falam com ele, tipo, fica aí, como é que está sendo esse papo? Valeu. Saudações, tricolores. Então, a gente conversa muito, né, amigo particular do Doge, não só um companheiro de trabalho, mas um amigo. Sempre, a gente está sempre brincando ali com ele. Ele sempre fala o desejo de permanecer, de renovar. Estão ajustando, creio que vai chegar nos próximos dias aí a ajustar. Estamos na expectativa. Creio que vai ter um desfecho muito feliz, tanto para o Doge como para o Fluminense. A gente torce, e sei que ele tem esse desejo de ficar, de permanecer. Então, estamos na torcida aí para que ele permaneça e, quando renovar, que ele possa pagar um churrasco aí para nós. Próxima pergunta, Guido Nunes, TV Globo. Valeu, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente tem até no GE.globo, hoje saiu aqui um levantamento, da dificuldade que é se conseguir um desempenho em termos de aproveitamento no segundo turno do brasileiro. E aí o Fluminense, nesse levantamento que a gente fez aqui, aponta que a última vez que o Fluminense conseguiu ter mais de 50% de aproveitamento no retorno foi em 2014, ou seja, seis anos atrás, e que sempre acaba esbarrando em algumas dificuldades. Você até mencionou agora aí que, pelo desempenho no primeiro turno, pelos números, pela posição na tabela, o Fluminense pode sim até sonhar com a possibilidade de brigar pelo título. Mas como é que funciona para conseguir manter esse nível de atuação à medida que o campeonato vai ficando mais perto do fim e de uma forma que não só a questão do desempenho em campo, mas também do psicológico não interfira nesse desempenho? Na verdade, os números mostram isso, como você mesmo falou, que o segundo turno vai ser sempre mais difícil, porque isso vai desenhando bem as equipes que vão brigar por parte de cima da tabela, por parte de baixo da tabela. Então, eu creio que os tabus estão aí para serem quebrados. Então, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita humildade, pensando jogo a jogo, sendo competitivo em todas as oportunidades que nós tivermos em campo, eu creio que assim nós vamos conseguir nossos objetivos. E eu tenho certeza que a equipe está bem posicionada para esses novos desafios que vão surgir. durante os próximos jogos, já pensando agora no final de semana contra o Grêmio. Então, nós estamos pensando assim, jogo a jogo, fazendo o nosso melhor, sempre competitivo, e tenho certeza que as coisas vão fluir bem. Deixa eu só fazer mais uma aqui, que eu até combinei com o Daniel, rapidinho, que a gente está fazendo uma reportagem para a sexta-feira, falando um pouquinho do que o Odair até mencionou isso em uma conversa com a gente, depois do Seleção Esporte TV, de como que o ambiente no vestiário tem feito a diferença para vocês conseguirem, no Campeonato Brasileiro, um desempenho tão bom como esse, tendo passado pelas eliminações, pelas críticas, e por tudo isso que a gente já tem acompanhado. Eu queria te ouvir, já que você vive esse ambiente, o quão importante é esse clima leve que a gente vê sempre nos bastidores da Flutv, de vocês brincando antes dos jogos, essa união que a gente consegue perceber no elenco, e depois o jogo também ali na corrente, que dá para perceber pelas imagens que há um clima muito bom ali. A gente sabe que o ambiente no futebol acaba fazendo a diferença. Como é que você pode falar para a gente do que vocês têm vivido no vestiário e a importância disso, nessa temporada? A importância do ambiente para os resultados, eu acho que passa muito por isso mesmo, pelo ambiente. Nós temos um ambiente muito bom, como o Odair falou, jogadores com mentalidade forte, mentalidade de vencedores, então isso faz com que a gente tenha um foco, que a gente tem que ser sério na hora de ser sério, brincar na hora de ter que brincar, descontrair, então isso é muito bom, nós sabemos lidar bem com as situações que têm acontecido, e o ambiente é descontraído, é um ambiente alegre, de um motivo ou outro, estar sempre ali atento a tudo que pode acontecer, então isso é muito importante, ter um ambiente saudável, um ambiente vencedor, então acho que esse ano, na equipe do Fluminense, o perfil do elenco é muito disso, ter esse ambiente tranquilo. Para finalizar, Caio Blois do UOL. Iago, também vou fazer a segunda pergunta que ficou faltando na primeira vez que falei com você, eu perguntei sobre a importância dos dias livres, da semana livre de treinos, que o Fluminense agora só vai voltar a jogar no meio de semana e no fim de semana em 2021, e já tem começado a jogar só nos fins de semana, eu queria saber qual é o impacto que esse tempo para treinar e até para descansar também tem feito nos jogos, o que você acha que faz de diferença? Faz, faz sim, bastante diferença, até porque nós temos mais tempo para trabalhar, para focar no adversário, ter tempo para estudar o adversário, as movimentações, então, se a gente usar isso ao nosso favor, tenho certeza que vai ser muito bom e muito produtivo. E eu queria usar também esse espaço para poder... Espero que possa chegar essa mensagem à Mariana Ferrer e dizer que não só eu, mas tem muitas pessoas que estão ao lado dela, não só ela, mas todas as mulheres que são vítimas de estupro, ela não foi somente estuprada, mas como foi humilhada, então, quero desejar aqui muita força para ela, dizer que ela não está só, e nessa audiência, o advogado falou que é feliz para ela não ser filha dele. Também creio que ela também é muito feliz em não ser filha dele, porque ela não gostaria de ter um pai assim, então, dizer Mariana, estamos com vocês, estamos com você e com todas as mulheres que são vítimas de estupro, estamos defendendo essa causa e espero que a justiça possa ser feita ao seu favor e todas as mulheres que são vítimas de estupro. E aí Obrigado.